Até que ponto os itens de segurança podem ser fundamentais em um veículo? Pergunta fácil de responder, afinal, quanto mais seguro, melhor. E se tem um veículo que acabou de desembarcar no Brasil, recheado de itens de segurança, é o Volvo V40 Cross Country. A tecnologia é impressionante e hoje mostraremos alguns detalhes dessa máquina. Visual robusto, tração integral, tecnologia embarcada, conforto de sobra. Difícil é definir uma categoria certa para esse veículo. A montadora chama de hatchback premium. E se vamos falar de segurança, que tal começarmos com a tração integral? O sistema controla eletronicamente a tração entre as rodas dianteiras e traseiras. A função Instant Traction transfere a força das rodas dianteiras para as traseiras no momento em que percebe em que há alguma perda de tração. O carro também controla automaticamente as descidas de baixa aderência. É o Rio Descent Control. E não pense que a segurança é apenas para os ocupantes do veículo. A Volvo é a única montadora a lançar um sistema de proteção que pode minimizar as consequências de um atropelamento. O sistema funciona a partir de uma série de sensores localizados no para-choque dianteiro, que identificam a presença de pedestres. Em caso de colisão, a tampa do capô é levantada parcialmente e uma bolsa de ar é aberta sobre o motor, minimizando o impacto do pedestre com o veículo. O sistema é acionado no caso de impactos com a frente do veículo entre velocidades de 20 e 50 km horários. Além do exclusivo airbag de pedestres, o carro conta também com outros sistemas de segurança, como o detector de ciclistas, aviso de mudança de faixas por distrações e o seat safety, que freia automaticamente caso o motorista não reaja a tempo de evitar uma colisão iminente. O sistema pode reduzir ou mesmo evitar completamente impactos em uma velocidade de até 50 km por hora. O novo Volvo V40 Cross Country chega com motor 2.0 turbo de 5 cilindros em linha, que recebeu aprimoramentos técnicos para elevar sua potência em 30 cavalos. Com isso, o motor T5 rende 210 cv a 6.000 rpm. A transmissão é automática de 6 velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca. A direção elétrica, com 3 opções de ajuste, permite que o motorista escolha entre uma direção mais leve em trechos urbanos ou uma direção mais firme para a estrada. A direção elétrica, com 4 cilindros em linha, que recebeu aprimoramentos técnicos 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 em Legenda por Sônia Ruberti